No dia 2 de outubro deste ano, mais de 150 milhões de eleitores vão escolher os futuros ocupantes das Assembleias Legislativas e do Congresso Nacional, além de governantes estaduais e o Presidente da República. Faltando 100 dias para a eleição, o Direto ao Ponto faz uma edição especial, em conjunto como atriz, podcast da Editoria de Política do Correio do Povo. Neste episódio, na companhia da jornalista Maureen Xavier, vamos falar sobre o calendário eleitoral, a polarização e as ações para coibir as desinformações nesta eleição. Eu sou Brenda Fernandes, sejam bem-vindos. Olá, Maureen, seja bem-vinda ao Direto ao Ponto. Muito prazer em conversar contigo. Falando de eleições, que é o assunto agora principal, pelo menos na política e nacional, o nosso principal foco agora nos próximos meses e porque também estamos entrando nesses 100 dias do dia 2 de outubro, quando a população vai às urnas, para escolher seus representantes. E pegando já esse calendário, que agora é o mais importante, que tem datas bem expressivas, eu queria que você explicasse um pouco quais são os próximos passos dentro desses 100 dias e qual é a importância, o que ainda está por definir, o que ainda está definido. Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso. Brenda, então, ótimo estar de volta. Agora falando de eleição que eu brinco, que é a Copa do Mundo do esporte, é a eleição da política e o que nós temos nesse momento? A gente já tem um cenário de pré-eleição muito forte, nessa antecipação, a gente pode dizer que é comum, porém, nesse ano ganhou alguns elementos mais fortes, tem muitas discussões jurídicas, tem aí alguns discursos acirrados. Então, sim, nós tivemos, estamos tendo uma pré-campanha bem mais, vamos dizer assim, intensa do que em outras eleições e essa sim vai ser uma eleição diferenciada, alguns cientistas políticos consideram, como uma das mais importantes desde o processo de redemocratização. Então, o que nós temos a partir de agora? A gente começa dessa largada de 100 dias, que é quase uma contagem regressiva para o dia da eleição, que na verdade ele só culmina, é o coroamento de todo um processo que é construído e o que está acontecendo nesse momento? A gente está aí em amplas negociações e articulações, tanto no âmbito estadual como nacional, em torno dos nomes das chapas. Isso vai seguir com mais intensidade até o dia 20 de julho, que é o período que tem início às convenções. As convenções é quando esses pré-candidatos, esses montes, inclusive, de pré-candidatos tornam-se candidatos, propriamente dito, com o aval dos seus partidos, as coligações são formadas e mudam um pouco esse perfil. O período das convenções vai até 5 de agosto. O que acontece? Alguns, vamos dizer assim, alguns partidos escolhem algumas datas simbólicas, às vezes por ter relação com os seus próprios números de partidos e outros escolhem também pelas posições, querem fazer bem no início das convenções, outros fazem bem no final. Como uma estratégia. Como uma estratégia, exatamente. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter essa janela aí que vai do 20 de julho até 5 de agosto dessas confirmações. Encerra-se a discussão aí? Não, não encerra-se. Por quê? Porque essas discussões vão permanecer até o registro oficial, que se dá aí alguns dias após o período das convenções, que é quando as chapas realmente são homologadas com todos os seus integrantes. Especificamente, por exemplo, no Rio Grande do Sul, é o candidato a governadora, a vice e é o Senado. E depois também as chapas, que são as nominatas, que disputam a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa. Só para dar um exemplo. Depois entra o período de julgamento. Então, a gente vai ter, propriamente dito lá no final de agosto, o início das campanhas, mais fortemente, já com todos esses nomes bonitinhos. O início das campanhas, até 15 de setembro, ou 13, 15 de setembro, que é o período que tem as primeiras prestações de contas, avaliações dos primeiros dados e culminar, propriamente, com a eleição no dia 2 de outubro. Então, a gente está tendo eleições mais curtas, assim como já vem acontecendo nos últimos anos. Então, deve intensificar bastante aí no final de agosto e durante o mês de setembro. Certo. Tu mesmo comentou, a gente está indo num processo de pré-candidatos, nada muito consolidado, mas a gente percebe cenários bem polarizados, principalmente no Palácio do Planalto, um cenário bem polarizado. Eu queria que tu comentasse se isso será algo esperado e que isso impacta na nossa eleição. E depois, no governo do Estado, aqui no Rio de Janeiro do Sul, a gente tem um cenário que não ainda não está desenhado atualmente, com várias reviravoltas, várias movimentações ainda, algumas bem inesperadas, assim, pelo que a gente estava, a gente acompanha na política. Então, eu queria que tu comentasse sobre a polarização. Era algo esperado? O que isso deve movimentar aí no chave dessa política? É, a gente pode pensar que existia uma certa polarização que passava exatamente pelo PT e pelo PSDB, se nós formos pensar a década de 90 e os anos 2000. Essa era uma polarização. Então, ter uma polarização não chega a ser uma novidade. O que acontece? Na eleição de 2018, nós não tínhamos uma polarização, nós tínhamos um cenário aberto, ainda com muitas movimentações, e que acabou depois tendo o desfecho da vitória do atual presidente, Jair Bolsonaro, em segundo turno contra o candidato do PT na época, Fernando Haddad. O que a gente tem dessa vez? A gente tem uma polarização que agora não é com a figura do PSDB, é com a figura de Bolsonaro, no caso agora, se antes ele estava no PSL, que foi o partido que ele se elegeu em 2018, agora ele está no PL. Então, a tendência é que a polarização deixe de ser tanto do partido para ser da figura, né? Bolsonaro, a tua presidente e o ex-presidente Lula. Desde o ano passado, com mais intensidade, muito se discutiu sobre uma terceira via. Vários partidos tentaram articular, teve vários nomes que, vamos dizer assim, foram lançados nesse cenário, nessa tentativa de emplacar, e gradativamente muitos não foram vingando, foram saindo dessa disputa. Então, hoje a gente tem um número ainda grande de candidatos com um pequeno quantidade ou expressão, vamos dizer assim, de votos. A gente tem também nesse cenário o Ciro Gomes, que já é um candidato que não é a primeira vez que está concorrendo à presidência, então ele já tem uma visibilidade, ele está ali, dependendo da pesquisa, pontuando entre 7% e 8%, mas nesse momento o que indica é que vai ficar concentrada nessa polarização, uma vez que os dois principais candidatos, Bolsonaro e Lula, eles têm um contingente grande de votos, ou de intenção de votos nesse momento. Então, a tendência é que essa polarização permaneça. Ao mesmo tempo, os outros candidatos vão tentar compter. Se vai dar tempo, para muitos especialistas não dá mais tempo, quer dizer, nós temos aí 100 dias, basicamente, são 3 meses e meio, é pouco tempo para fazer. Claro que a gente vai ter o início da campanha, mas acentuado do lado de fora, então há uma tendência de que alguns dessas posições mudem, de que alguns candidatos consigam mais visibilidade, porém, na avaliação de muitos cientistas políticos, vai ser difícil quebrar essa polarização. Aqui no Estado, o cenário é ao contrário, né, que a gente tem sim alguns pré-candidatos tentando, vamos dizer assim, replicar essa polarização nacional. Mas o que a gente vê ainda é um cenário muito em aberto, a gente teve algumas reviravoltas e a expectativa é que outras aconteçam nesse período de negociação, até porque tem muitos partidos que ainda não se posicionaram. E por quê? Tem de uma figura, né, que é do então governador, agora ex-governador Eduardo Leite, de como ele ia se posicionar nesse cenário. Ele fez o movimento, ele vinha tentar, desde o ano passado, ser o nome do partido do PSDB à disputa nacional, tendo essa tentativa frustrada. Ele deixa, inclusive, o governo no final de março e agora, né, duas semanas atrás, ele se reposiciona e, dessa vez, como o nome do partido do Estado. Então, isso movimenta, sim, movimenta muito e movimenta até a articulação dos próprios aliados, né. É importante lembrar que o ex-governador Eduardo Leite, ele conseguiu compor uma base bem ampla. Então, a partir de agora, os partidos estão se reorganizando sobre o que também representa a chegada, né, do governador Eduardo Leite. Mas, sim, deverão ainda acontecer algumas mudanças e o cenário, sim, aqui está bem indefinido ainda. É, também acho que o importante destacar, também, essa polarização que a gente vê em nível nacional entre o polo de esquerda e o direita não é, historicamente, o que acontece no Estado também, né. É. É, nos últimos anos. Então, exatamente. A gente pode até pensar, sim, especificamente na última eleição, né. Na última eleição aqui para o Estado, em 2018, a gente teve dois candidatos que representavam a direita ou que se posicionavam mais ao centro, né. Então, a gente, em outros anos, nós tínhamos um candidato da esquerda e um da direita no segundo turno. Dessa vez, não. Então, representam, inclusive, um desafio, né, para a esquerda marcar a presença no segundo turno dessas eleições. Maura, tem alguns elementos, como tu falou no início, que marcam essa eleição também de forma bem, bem contundente e uma delas são as fake news, né, as desinformações. Elas não são inéditas, né, desde 2018 isso impactou as eleições, se falou muito e para essa eleição algumas atitudes diferentes, algumas ações, né, de para coibir, de coibir, foram tomadas, assim, por órgãos. Há um cuidado maior em relação a isso. Eu queria que tu explicasse o que de ação a gente vai ter nessas eleições e qual a importância de, da gente, do impacto, enfim, né, dessas fake news, dessas informações do resultado das eleições e no pleito mesmo. Então, em 2018, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, daí a gente pega quem coordena as eleições, né, fez o meia-culpa em relação de não ter feito exatamente o diagnóstico do impacto das fake news. E acho que é importante a gente voltar, assim, um pouco nessa questão do conceito, né, fake news tem capacidade de influenciar um voto? Essa talvez seja uma grande incógnita. Por quê? Porque muitas vezes ela representa informações que podem direcionar, né, uma opção do eleitor. E a questão de uma eleição democrática é que o eleitor tenha um maior acesso de informações que sejam procedentes. Então, o que que acontece? Em 2018, tiver algumas informações, né, deturpando ou de uma certa maneira até direcionando determinadas ações e fazendo relações que poderiam comprometer o voto, né, como o eleitor escolheria o seu candidato. Dando essa meia-culpa, o impacto demorou muito pra ser analisado e pra tentar reverter esse tipo de informação quando ela circula, é muito difícil, né, porque ela circula muito rapidamente e os danos dela calcula depois. Então, o que que acontece? Desde 2020, a gente, o Tribunal Superior Oriental já tem se preparado no sentido de combater. Por quê? Porque esse tipo de informação, ela circula muito livremente, principalmente em algumas plataformas, né, plataformas de redes sociais e plataformas de trocas de mensagem. Então, por exemplo, ao contrário de outras eleições, já teve contatos, já teve amplas articulações feitas junto com empresas que são responsáveis por essas plataformas e por essas redes sociais. A gente ouviu muito, por exemplo, em relação ao próprio WhatsApp, né, como são essas trocas de mensagens. Então, todo esse processo ganhou uma atenção especial, né. Mas o que que acontece? Independentemente dessas ações, o principal é a questão da conscientização, né, dos eleitores e das pessoas de uma maneira geral de saber o que que é o conteúdo que não é procedente e como ele vai compartilhar isso. Até pelos danos que pode causar. Por quê? Porque algumas fake news, às vezes, envolvem o próprio processo eleitoral, tentam criar né, versões ou desacreditar determinados setários que só buscam, na verdade, atuntar a discussão. Então, tem essas questões que são muito preocupantes. Agora, existem mais canais, tanto de confirmação de informação como de denúncia. E eu acho que também é importante, gente, citar que a justiça, como um todo, tem feito um olhar mais severo em relação a esse tipo de compartilhamento de conteúdo e principalmente de punição, né, exatamente no sentido de evitar. Mas eu acho que passa principalmente por uma conscientização maior, né, antes de compartilhar qualquer conteúdo, mas também quando receber, tentar verificar exatamente a procedência pra daqui a pouco não estar consumindo e compartilhando uma informação que, na verdade, já vai prejudicar. A gente sabe que quando tem eleição, né, assim como outras áreas, tem questões emocionais que são muito importantes, né, então quando, às vezes, são assuntos ou conteúdos que são muito espetaculosos, né, são muito chamativos e sim, eles podem ter algumas informações em procedência. Então, todo esse cuidado com esse tipo de conteúdo vai ser, de novo, com certeza, um desafio pras eleições esse ano. E por conta também de tantas informações e desinformações, a gente tem acompanhado também que o Tribunal Superior Eleitoral também tá se empenhando em refutar algumas notícias que envolvem, principalmente a urna eletrônica, né, e as eleições, quer dizer, com maior transparência, os processos, os testes, né, então tá tendo todo esse esforço. Como que tu vê o TSE se preparando para o pleito? Pois então, eu acho que acaba combinando um pouco com a informação em relação às próprias fake news, né, a gente teve todo o processo eleitoral sendo e recebendo muitas críticas, né, de alguns políticos, políticos, inclusive, que foram eleitos por essas mesmas urnas eletrônicas e por esse mesmo sistema, fazendo críticas e colocando em dúvida. Nesse cenário de polarização, nesse cenário de um acirramento muito grande, muitas dessas informações acabam, informações não, essas, vamos dizer assim, desse tipo de conteúdo acaba ganhando uma relevância e gerando dúvidas, né. Então, o processo, a justiça tem, a justiça eleitoral tem refutado muito dessas críticas e mostrado como o sistema realmente funciona, não existe, né, um lugar onde os eleitos são escolhidos, trazendo maior transparência, né, a urna eletrônica que vai ser usada em uma boa parte das eleições, sempre que ela é trocada gradativamente, ela já tem mais sistemas de segurança exatamente nesse sentido, essa é uma alternativa, mas também o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem preparado algumas outras, vamos dizer assim, tem desenvolvido outras ações, por exemplo, a quantidade de urnas que vão ser passadas por apurações e verificações ao longo do processo, também a própria maneira de divulgação das informações. Então, por exemplo, aqueles que contestam, muitos que pedem o voto impresso, né, como uma maneira de ter certeza dos votos que foram feitos, existe um boletim de cada uma das urnas, né, no final do processo, esses boletins eles são divulgados pela justiça eleitoral após o processo de apuração, isso demorava dois, três dias, esses boletins de urna e a expectativa que já sejam divulgados durante a apuração, esses boletins já sejam conhecidos. Então, o que que acontece? Qualquer pessoa vai poder fazer os cálculos, né, de uma maneira manual, ou de, né, enfim, vai poder fazer esse cálculo de número de votos, número de abstenções e poder comparar. Essa é a ideia, trazer mais transparência. Isso tem sido, né, uma medida dotada pela justiça para tentar trazer mais transparência possível e coibir, né, esse tipo de ataque de possíveis, vamos dizer assim, suspeitas sobre o resultado, né, então acho que esse vai ser também outro desafio por parte da justiça eleitoral ao fim desse processo. Maura, a gente falou lá no início do podcast, que agora temos então a volta, né, do podcast da Matriz, aqui do Correio do Povo, aonde vamos falar sobre eleições, né, que é o tema do momento, e a ideia é trazer vários, vários braços, então, sobre o assunto. Eu quero que você explique um pouco o que a gente vai discutir, o que que o ouvinte pode esperar do podcast da Matriz. Exatamente, o podcast da Matriz, ele é da editoria de política, né, ele já surgiu há alguns anos, em função da pandemia, a gente acabou fazendo algumas reformulações em 2020, durante as eleições municipais, a gente fez vários materiais exclusivos, e a ideia agora é exatamente isso, é recuperar intensificamente essas informações, tentar trazer mais bastidores também, porque tem muitas coisas que acontecem que nem sempre, né, acabam, vamos dizer assim, ganhando todo o espaço que precisa, então, poder contar algumas coisas de bastidor e também falar um pouco mais dessas articulações que estão acontecendo, também algumas entrevistas, então, sim, né, vamos trabalhar mais esses conteúdos para preparar mais para esse processo da eleição, essa contagem regressiva. O episódio de hoje fica por aqui. A apresentação foi de Brenda Fernandes e a edição de Alif Alencar. Acompanhe a cobertura jornalística do Correio do Povo, sobre as eleições também no site www.correidopovo.com.br. Até a próxima! Acompanhe a cobertura jornalística do Correio do Povo, sobre as eleições também no site